Galera, eu tô passando aqui antes do começo desse vídeo, né, pra pedir pra vocês se inscreverem no canal e ativarem o sino, beleza? Pra vocês não perderem nenhum vídeo novo aí, beleza? Então se inscrevam aí, ativem o sino, ó, pra vocês não perderem nenhum vídeo novo. Então é isso, galera. Fiquem agora aí com o vídeo. E aí, galera, beleza? Quem fala com vocês é o Gabriel. E bom, galera, dessa vez aqui, tô trazendo pro canal mais um episódio daquela nossa série Survival 2, beleza? E hoje, galera, eu tô trazendo pro canal aqui, pra essa série, né, o segundo episódio. Já trouxe o primeiro aí que eu só conversei com vocês mesmo, né, sobre a série. E nesse segundo eu vou tá fazendo uma coisa bem simples, né, que é tá indo atrás de comida aqui pra nossa casa, né, beleza? Então nesse episódio aqui eu vou só tá caçando, né, procurando comida. Aí no próximo eu faço uma coisa mais avançada. Posso tá minerando, fazendo essas coisas. Mas esse aqui vai ser bem simples mesmo. Gostei muito do apoio de vocês aí no primeiro episódio. Espero que vocês também apoiem esse segundo. E, galera, vocês me pediram muito pra eu tá colocando o nome de vocês no cantinho dos inscritos, né? E eu vou tá colocando aí, só que eu tenho uma regra aqui na série, né? Cada episódio eu posso colocar só um nome ou dois, né, no máximo. Então, se você quer aí aparecer no cantinho dos inscritos, já pede aí nos comentários, porque os primeiros aí que pedirem eu vou tá colocando aqui na lista de espera, beleza? Tô até com uma lista aqui, né, que eu anotei os nomes de quem quer aparecer. Tem o primeiro que pediu, aí depois tem os que demoraram mais pra pedir. Aí os que pediram primeiro, né, eu vou tá colocando o primeiro lá. Se você ainda não pediu pra eu colocar no cantinho dos inscritos o seu nome, então já pede, beleza? Que eu vou tá colocando lá. Então vamos tá começando esse segundo episódio, bora aí então. Belezinha, galera? Então, como eu já falei nesse episódio, eu só vou tá indo atrás de comida, né? E também colocando aí o nome de dois inscritos lá no cantinho dos inscritos. Tem placa aqui? Tem, tem sete placas. Vou pegar duas. É, deixa eu ver como é que tá de comida aqui. É, tem um tantinho bom. Mas eu posso tá pegando esse trigo, né? Ó, tem um creeper ali na piscina. Que eu já tinha visto. Beleza, ó, eu tô com essa armadura de ouro aqui, beleza, galera? Tô com essa armadura de ouro aqui. E agora, hein? E agora, hein, rapaziada? Nossa, será que ele vai explodir? Vamos tá chegando aqui. Nossa, que perigo, mano. Vamos tá indo de boa aqui, né? Boa, quase que ele explodiu. Beleza, boa. Matamos aqui, né? O creeper, que é a criatura mais chata desse jogo, né? O monstro mais chato. Porque se você chegar perto dele, ele explode tudo. Aí você tá ferrado, meu amigo. Então, beleza. Aqui tem um porquinho, né? Como eu falei que eu ia tá caçando nesse episódio. É isso que eu vou estar fazendo. Então, vou tá procurando mais alguns animais que a gente tá enchendo lá nosso estoque de comida. Porque se não, vocês já sabem, né, galera? É sempre bom ter lá um tantinho bom, né? Um tanto bom, porque se não, fica complicado se estiver faltando. Mas beleza. Eu vou tá concentrando mais aqui na nossa plantação, ok? Boa. Vamos tá tirando aqui. Beleza. 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 Beleza, né? Já tá escurecendo aqui. Acho que eu vou estar aguardando aqui essas sementes. Ok, né? E galera, pra gente tá fazendo lá monstros, pra gente tá lutando, podemos tá fazendo aí o esqueleto Wither, né? O esqueleto não, o Wither Boss, né? Que precisa de três cabeças aqui do esqueleto Wither. A gente tem uma. Não sei de onde surgiu isso aqui, não sei se eu peguei lá na primeira série, mas tá aqui no baú. Então, precisa de três. Acho que a gente vai atrás das outras duas aí depois, né? E agora, tá fazendo aqui os pães. Tá gastando só com pão mesmo. Ok, boa. Vinte. Temos vinte pães aqui. Acho que não vou estar precisando ir atrás de comida não, né? Acho que não. Repetindo aí, galera. Se alguém de vocês estiverem ouvindo barulho de chuva, é porque tá chovendo aqui mesmo, beleza? Então, a única maneira de eu estar gravando é assim mesmo, né? O custo é tempo pra gravar, então. É bom aproveitar esse tempo. Boa. Então, eu já vou ali pro cantinho dos inscritos. Já vou colocar o nome aqui de dois inscritos nesse episódio. Como vocês puderam ver, ó. Temos aqui... Vamos completar essa fileira agora. Beleza. E o nome aqui é do Trevor, né? O Trevor... Ok. Acho que esse aqui é o nome dele aí. Ele pediu pra eu estar colocando. E também o Rotil Games BR. Acho que pediu. É... Acho que é assim que se escreve, né? É... Assim mesmo. Então, esse aí foram os dois inscritos que eu vou estar colocando nesse episódio. Beleza? Ok? Ok, belezinha. Esse aí foram os dois inscritos que eu coloquei nesse episódio. Olha aqui, galera. Tantos aqui que a gente tinha colocado... É... Na outra série. Tem... Eu esqueci, galera. Como é que faz pra colocar a cor aqui, né? No texto. Pra ficar colorido. Eu esqueci, mano. Mas eu vou estar tentando lembrar lá como é que faz. Aí eu vou tentar colocar com cor aí... O nome dos próximos inscritos aí. Beleza, então, né, galera? É... O que que eu posso estar fazendo agora? Acho que eu vou estar matando aquele porquinho ali. Já procuro mais alguns pra ver se tem. Se não tiver, eu já deixo pra gente fazer outra coisa no próximo episódio, né? Acho que no próximo a gente pode estar minerando, beleza? A gente tá precisando aí de uns diamantes. Ou também de... Ó, chamo um cavalo, galera. Ele segue o trigo? Boa, galera. Então... O que que eu posso estar fazendo aqui? Eu acho que eu posso estar... Trazendo esse cavalo aqui pra mim. Se eu tiver uma cela ali, mano... Nossa, vai facilitar muito, galera. Beleza, eu não tô trazendo ele pra cá. A gente pode estar fazendo um cercadinho aqui pra ele. Ou a gente pode estar colocando ele ali dentro, né? Ótima ideia, mano. Nossa, mas e se algum dos animais fugirem aqui? Será que vai dar problema? Vixe, não sei, galera. Nossa, e tem um zumbi. Tem um zumbi, mano. Tem esqueleto. Tem zumbi. Mata, mata, mata. Nossa, olha os dois brigando, galera. Olha que loucura. Não sei se vocês viram isso, mano. O esqueleto mais o zumbi tava brigando. Cê é louco, galera. Pode deixar aqueles porquinhos ali sair, né? Vamos deixar. Beleza. Agora o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar... Quebrando isso aqui. Será que eu faço isso? É, eu vou estar quebrando isso aqui, ó. O que que eu fiz? O que que eu fiz, mano? Cadê o trigo? Cês viram, galera? Os monstros brigando? Cê é louco. Olha ali, tem mais cavalo ali, né? É. O que que eu posso estar fazendo agora, né? É... Tô indo atrás desses cavalos. Posso estar colocando eles ali dentro, né? Posso usar eles pra cavalgar. Ir atrás de itens novos. Isso aí, galera. Posso estar... Vai ser bem mais simples pra mim, né? Tá andando pelo mundo aqui. Porque os cavalos são bem rápidos mesmo, né? Mas, beleza. Eu acho que eu vou estar capturando esses cavalos aí no próximo episódio, né? Esse aqui já tá ficando um pouquinho grande. Ok. Então, no próximo episódio, o terceiro aí, eu vou estar indo atrás desses cavalos aí pra colocar ali dentro. Pra facilitar pra gente. Será que eu tenho sela? Nossa, velho. Eu não sei se eu vou ter. Não sei. Posso ter alguma aí, algum baú desses. Mas, eu não lembro se na outra série eu achei alguma sela aqui nesse mapa. Não lembro. Mas eu vou ver isso depois, beleza? Se eu conseguir achar alguma... Aí eu já vejo isso aí. Ok? Até o próximo episódio, galera. Espero que vocês tenham gostado mesmo desse aí, né? Deixa eu comer um pão aqui pra tá encerrando o vídeo. Tá encerrando o vídeo assim mesmo. Tamo junto. Quem quiser ficar lá com o nome no cantinho dos inscritos, pede aí nos comentários. Eu vou tentar colocar o nome de todos aí que pedirem. Tamo junto, então. Se inscrevam no canal. Compartilhem com seus amigos. Deixem o like aí pra tá ajudando a série a continuar. E é isso. Até a próxima. Valeu, falou e fui! Gente, tô passando aqui no final desse vídeo pra pedir pra vocês deixarem o like aí pra batermos a meta. E também se inscreverem no canal, quem ainda não for inscrito. Então é isso, galera. Compartilhem o canal com seus amigos. Tamo junto. Até a próxima. E fui!